Então vamos lá, aqui ele vai testar se nós marcamos algum número e se nós marcamos ele vai analisar qual foi e vai mostrar ele pra gente Tá faltando aqui fechar a condição if, nós fechamos aqui o for, mas não fechamos o if acima E tem que dar também uma condição contrária, porque ele pode não marcar nenhum, aí a gente vai mandar dar uma mensagem pra que ele marque Então print, no caso ali se ele não marcar nada lá, mostre uma mensagem falando que você não escolheu nenhum número Pronto, vou fazer uma quebra de linha aqui também Beleza Vamos testar isso aqui, ctrl s Ctrl s no arquivo, caixa aqui também, f12 Salvar alterações, sim Prontinho, vamos testar aqui, ai, faltou de novo o botão de envio, deixa eu inserir ele aqui Toda hora eu esqueço dele Botão, vou chamar ele de, deixa ele como enviar mesmo aqui Ok, faltou mais o que também, faltou pra onde eu vou enviar esse formulário, então vou vir aqui no código E vamos colocar que ele vai mandar, né, esse arquivo aqui, ó, no action Pro meu arquivo recupera, ponto, php, pronto, ctrl s novamente Deixa eu atualizar isso aqui, f5 Enviar, certinho, você não escolheu nenhum número, se eu marcar 2, 20 e 40 Faltou o que? Faltou uma quebra de linha depois aqui da palavra são, né Porque ela ficou em cima ali, então vamos colocar essa quebra de linha aqui Cadê? Tá no arquivo recupera aqui, ó, são Então posso colocar aqui Concatenando com um br Depois a gente faz o teste lá O que mais que eu tenho que fazer? Só mais uma condição aqui, ó Pra que se ele marcar também essa caixa de e-mail aqui Ele escolha, né, que você também, mostra assim, por exemplo Você escolheu receber por e-mail as atualizações e qualquer coisa desse tipo aí Então vamos lá Pra verificar se ele foi, é, marcado ou não, né Se o campo de e-mail foi marcado ou não É muito fácil aqui Eu vou colocar uma condição pra ele Da mesma forma que eu fiz aqui em cima, ó Se, né, o post que tem o e-mail tiver marcado Então é só substituir isso aqui, ó Pelo de e-mail Pronto Se ele for marcado E mostra aí que ele vai receber as novidades por e-mail Caso contrário Não receberá, né, as novidades aí por e-mail Então print, que nós estamos usando aí Você receberá as novidades por e-mail Vou colocar aqui uma quebra de linha Beleza Caso contrário, se ela não for marcada, else Você não receberá Vou copiar isso aqui pra gente poupar, né, digitação aí Você não receberá as novidades por e-mail Beleza Basta fechar aqui minhas chaves Ctrl S Tá faltando alguma coisa aqui também Vamos olhar o que está faltando Tá faltando eu fechar a minha condição C Cortei ela ali É justamente isso Ctrl S Vamos atualizar isso aqui pra ver se tá certinho 5, né Vamos ver aqui, ó Tá marcado receber e-mail Enviar Os números de sua preferência são, né, já quebrou a linha que nós tínhamos consertado Você receberá as novidades por e-mail Se eu deixar isso aqui desmarcado, ó Deixa eu voltar lá Marcar, por exemplo, somente o 10 Enviar Os números de sua preferência são 10 Você não receberá as novidades por e-mail É muito, muito fácil trabalhar com os botões Isso não tem segredo nenhum aí, não Então é basicamente Regras de formulário simples, né Com o método e-post Com os parâmetros e-se-t Aqui a única coisa que nós usamos diferente Foi um for, né O for-ish Então não tem muita Muita diferença não Colocamos uma variável Pra receber os valores que ele capturava Lá da minha caixa de seleção Nós já fizemos isso de uma forma mais Inteligente aqui, né Com uma única linha Sem ter que declarar uma variável Pra receber esses valores posteriormente Então, nas próximas aulas A gente vai ver mais um outro tipo aí De botãozinho